Oi pessoal, tudo bem com vocês? Natal tá chegando, né? E eu tô com a intenção de fazer alguns videozinhos de passo a passo bem facinho e baratinho pra vocês, tá? Fazerem em casa. O de hoje é esse bonequinho de neve. Tá parecendo mais um pinguim, mas é um boneco de neve, tá gente? O material todo dele é comprado no Daiso, Japão. Fica bem baratinho e fica bonitinho. E dá pra vocês verem aqui que ele fica até grandinho também, né? É bom pra decorar. Daí vocês vão escolher as cores que vocês querem, tá? Fazer. Começando o material. Duas bolas de isopor. Tá aqui o tamanho. Isso seria 7.5 cm do Daiso. Meia também do Daiso, Ryakuen. As bolas de isopor são Ryakuen cada uma também, tá? Como eu já usei uma ali no bonequinho que eu fiz de modelo, aqui tá mais um. A luvinha também é do Daiso de criança, que vai ficar sendo a toquinha, tá? A fita. Eu usei essa xadrez, mas vocês podem usar do gosto de vocês, tá? Também é do Daiso. Também é do Daiso. Os olhinhos. Também comprado no Daiso. A pistola de cola quente. No Daiso também vocês encontram, se não me engano, a pistola custa Ryakuen. R$ 200,00, tá? E pra base, eu vou usar essa base aqui de acrílico. Que veio do Brasil. Mas no Daiso vocês podem encontrar plaquinhas de MDF já cortadas, talvez não redondas, tá? Eu sempre vejo mais quadrado. E também serve aqueles porta-copos. Tem os porta-copos redondos, alguns de madeira, outros de silicone. Também dá pra grudar, porque como ele é leve, né? É só pra deixar de pé, tá bom? Começando. Bom, eu devia ter tirado as embalagens antes, né? É bem rapidinho pra montar, tá, gente? As duas bolas. Bom, dá pra passar só a cola quente pra unir as duas. Só que tem o tempo pra ficar segurando até ele secar, né? Então, eu vou colocar palito de dente pra fixar mais rápido, tá? Pra gente poder trabalhar mais rápido. Pra vocês fixarem retinho, apoia na mesa, tá? Pronto. Aí, a meia. Essa parte aqui que fica nos dedos, ela vai ser a parte de cima, tá? A parte da cabeça. E essa outra parte aqui que sobra bastante, dá pra vocês verem que sobra. Eu vou dobrar ela pra dentro. Como as bolas são do mesmo tamanho, não tem como o corpinho parecer maior, né? Então, eu resolvi dobrar a meia em vez de cortar, mas se vocês quiserem, pode cortar também. Dobrando a parte do corpinho vai ficar um pouquinho maior. Assim. Feito isso, olha, ele já fica de pezinho, não precisa nem da plaquinha. Mas é porque a meia tá dobrada, tá? Feito isso, aqui a luvinha pra fazer o bonézinho. Eu vou amarrar antes, tá? Aqui pra não ter dificuldade depois. O modelo eu coloquei a luva primeiro na cabeça e depois eu amarrei, tá? Mas aí, como ele fica balançando, fica difícil pra amarrar a fitinha. Escondi o dedinho branco. Não é? Não cadam? Feito. Bom, essa parte de fitinha, decoraçãozinha, lacinho, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Não cortei nada, porque aí depois, se vocês quiserem usar nas crianças, vocês usam, aqui, é só desamarrar, também não vou colar nada nessa parte, tá? Só vou colar o olho. Ok? Depois aqui, no pescocinho. Deixar meio ventiladinho. Aquele eu amarrei pra esquerda, esse eu vou amarrar pra direita. Gente, uma dica pra vocês, eu nunca corto aqui, tá? Antes de amarrar o laço, pra economizar mais fita. Eu só corto depois que o laço tá certo. Uma ponta sempre vai sobrar bastante mesmo, tá? Agora, a outra a gente já corta certinho aqui. E assim eu economizo fita, tá? Parece que não, mas cada laço que a gente dá, economiza uns 10, 15 centímetros de fita, fazendo assim. Amarradinho. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, esse aqui. Que eu usei como botãozinho e o narizinho, também é do Dyson. Um amarelo pro nariz e dois vermelhos pros botõezinhos. Onde eu vou colar o olho... Onde eu vou colar o olho... Sumiu a tesourinha. Eu dei uma furada com a tesourinha, tá? Mas vai furar só o isopor mesmo. A tesourinha sumiu, vai essa aqui mesmo. Já deixei o olhinho separado aqui também, tá, gente? É bom vocês apertarem e segurar até ele grudar, tá? Eu dei uma soltadinha aí, ele não grudou certinho. E os botõezinhos. Depois, é só colar na base. E aí, eu vou colar na base. E aí, eu vou colar na base. E aí, eu vou colar na base. E tá prontinho. Eu vou desligar a câmera e arrumar eles num espaço maior pra vocês verem como ficou, tá? Pessoal, tá aqui os bonequinhos de neve. Feitos com meia e luva. Bem facinho, né? Daí, o próximo vai ser essa guirlanda, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que seja útil pra vocês. Um abraço.